em setembro o movimento cooperativista ganha mais força ainda vem aí a fênico opa terceira feira de negócios e integração da copa de 6 a 8 de setembro no parque de exposições de patrocínio realização copa em setembro o movimento cooperativista ganha mais força ainda vem aí a fênico opa terceira feira de negócios e integração da copa de 6 a 8 de setembro no parque de exposições de patrocínio realização copa em setembro o movimento cooperativista ganha mais força ainda vem aí a fênico opa terceira feira de negócios e integração da copa de 6 a 8 de setembro no parque de exposições de patrocínio realização copa